Salve rapaziada, hoje eu vou fazer o primeiro motovlog com a CB1000 E depois de muitos anos, acho que depois de uns 3 anos Eu vou fazer o motovlog igual eu fazia no começo do canal com a CB300 e Cafan Então, aqui é a CB1000 com o escapamento GRS Sem a marmita como vocês viram nos vídeos anteriores E vamos mostrar como ficou o barulho, beleza? Então, bora para o vídeo aí Agora sim Agora sim, com o celular, né? Porque se precisar fazer uma ligação, aí ferrou sem celular, né? Ó, rapaziada Top, hein? Ficou filé pra caramba o barulho do escapamento Então rapaziada, como eu estava falando para vocês Vou ali na tornearia buscar a bucha que eu estou fazendo para a 99 com motor de twister Que vocês já viram aí nos vídeos, né? A gente está com a 99 lá de Assis, montando um 90 com 2 400 cilindrados aí E... Eu precisei levar uma tornearia para fazer a bucha de 17 para 20 Porque eu estou sem a ferramenta ali E a gente estava sem tempo para parar o torno Para fazer esse tipo de serviço, rapaziada Então levei para um amigo meu ali Para ele agilizar para nós ali Para nós não ficar parando o torno E é um trampo também ali meio embaçado Tem que ser bem preciso Então eu levo para ele lá e ele faz Rapidinho Tá filé do boi A gente vai lá buscar lá E... Olha esse cara, vai no vermelho mesmo Não tem paciência, né? Vai no vermelho mesmo, bicho é doido Rapaziada, o que eu percebi também aqui Que a moto ficou bem mais agressiva Sem a marmita Depois colocou aqui O Cauê fez aqui a parte Substituiu a marmita aqui Fez o Y Já saindo ali com o GRS, né? Olha o outro Sinal vermelho Bonitão Ficou muito mais ligeira a moto, mano Se acelera a moto responde no ato No imediato Nossa, eu fechei a viseira aqui Essa viseira é horrível para abrir, bicho Não ficou um barulho insuportável Ficou um barulho top, mano Olha o barulho, ó Olha o louco, louco o barulho Ficou top, ó Ficou da hora demais, mano O barulho Não irrita, mano O barulho não ficou um barulhinho irritante, tá ligado? Ficou show de bola aí, mano Gostoso, gostosinho E eu senti na moto Que a moto ficou muito mais ligeira Ela ficou mais rápida De chegar nas velocidades E de saída também Ela ficou mais rápida E... Agora a gente tem que passar no dinamômetro Para ver se ela ganhou Alguma potência, né? A galera ganhou alguma cavalaria aí Mas só de andar com a moto Deu para perceber que... E ganhou sim Ficou top Rapaziada, voltando no... Voltando não, né? Começando no assunto aí Do motor da Hornet É... Quem está acompanhando o canal aí Sabe que eu comprei o motor De Hornet lá em Londrina A última vez que eu fui lá Em Londrina E... Cara, ainda estou indeciso Em que moto Que eu vou adaptar Tem bastante gente pedindo Para adaptar na CB300 Só que a CB300, rapaziada É uma moto minha Documentada Tudo bonitinho Com motor tudo em dia E... Para mim fazer esse projeto aí Eu vou ter que acabar Estragando um quadro De moto Então, independente da moto Que eu for por Eu vou ter que Estragar O quadro da moto O quadro da moto, né? Então Se for no A150 Também vou ter que estragar O quadro da moto Porque Vai ter que cortar Vai ter que refazer o quadro Vai fazer tipo Vai ter que ser feito Tipo um trampo Que o Riva fez Na Riva 4 cilindros lá Vai ter que ser tipo Um trampo daquele lá, né? Então eu creio que É besteira, né? Olha os caras Olha o pinto Aquele ali é o famoso Pinto louco Opa, deu uma errada de marcha Que feio agora, hein, bicho? É doido Tá desaprendendo a dirigir, é? Caralho Achei que ia Enregaçar o câmbio agora Então, rapaziada Eu não posso estragar Uma moto documentada Porque se eu fazer Esse projeto aí É um projeto Que eu vou ficar Pro resto da vida Com a moto, né? Não tem como mais Eu vender ela Se um dia eu quiser Trocar de moto Não vai ter como mais Eu vender a moto Então Então Eu tô indeciso ainda No que eu faço Beleza? Sai da frente Ihuu E na FAM Também tem bastante gente Pedindo pra colocar na FAM Só que na FAM Vai ser o mesmo caso, rapaziada A FAM É uma moto documentada Tudo certinho em dia Pra mim estragar Uma moto dessa Documentada, cara É complicado Eu não preciso arrumar Uma moto Dado baixa Pra estragar, entendeu? Porque Vai ser uma moto Que não vai poder andar na rua Entendeu? Não vou poder sair na rua Com ela Ficar andando Igual eu tô andando agora Aqui em KCBMU Eu vou poder Gravar uns vídeos andando Nos lugares privados Tal, tal, tal Mas Pra mim andar com a moto Assim Eu não vou poder Então eu vou ter que achar Uma moto De leilão É... Eu queria fazer um negócio Meio que diferente Tipo Colocar ela Colocar o motor aí Em uma Titã Uma 150 Né, mano Uma... E refazer o quadro A 150 E montar uma 150 Porque numa CB300 É... Seria aquele negócio Igual a galera tá falando De... De... De mini horn De tal Mas ainda não sei Se vai... Vai ser aquele negócio Porque... O motor de horn Na CB300 Eu não acho Que é um negócio Tipo assim Tão da hora Tá ligado Porque a CB300 Já é uma moto Robusta Tal, né Então eu acho Que não é Aquelas coisas Lógico que a moto Vai ficar bem melhor Pra andar Vai Mas eu ainda Tenho vontade De colocar numa 150 Mano Pegar uma Titã 150 Ou CG 150, né Porque uns falam CG Outros falam Titã E... Colocar numa 150 Mano Aí eu acho Que o bagulho Ia ficar No modelo Top Fica filé Rapaziada Estamos chegando Aqui na tornearia Pra gente pegar O pino aqui Vou parar de gravar Aqui Rapaziada Vamos ver se vai Tá aberto Vou parar de gravar Aqui Vou pegar o pino Aqui E a gente já volta Pra conversar Mais um pouco Beleza Rapaziada Pegamos a bucha Aqui Já tá aqui Na bolsa Filé Então pra quem Não acompanhou Esse projeto Não tá acompanhando Tá começando A assistir agora Vocês ficam ligados Que eu acho Que é semana Que vem Vai sair Vídeo Desse projeto Tá aí Tá me ligando Mano Vixi Não dá pra atender Agora não Vinal Tô na motovlog Aqui Se eu te atender Aqui Tá ferrado Então rapaziada Vai ter o projeto Da 99 Motor Twister 404 A cilindrada Se eu não me engano Cilindrada real É 90 com 2 Então fiz o bicho Aqui O bicho Fiz a bucha Aqui Pra usar A biela original Pino 17 Pra 20 Vamos precisar Um pino 20 Tá porra O bagulho trepa Louco Rapaziada O bagulho abriu E você continua acelerando O bagulho vem Que vem lindo Cê tá doido Gostoso O bagulho vem Que vem Tá porra É isso aí rapaziada Primeiro motovlog Aí Vamos a CB1000 Fica ligeiro Que Infelizmente Aí Esses equipamentos Chamam a atenção Aí Das autoridades Então a gente Não pode Ficar abusando Porque Querendo Não a gente Tá errado Nem que não é Um barulho Assim Que Irrita o povo Mas Na verdade Não pode Então Se a gente For parado A gente corre Um grande risco De levar Uma leve Mudinha Gravíssima De poluição Sonora Ou Ou Uma multa De Descaracterização Já vai Já vai Uma dessa Já no retrovisor Então A gente tem que ser Sempre cauteloso Aí E Evitar De tomar multa Como que evita Tomando multa É só evitar De passar Onde tem A autoridade É só cortar Infelizmente Né Pode ser Que você É parado E Liberado Né Porque A gente tem Carta Documentação Tudo em dia Mas Você pode ser Parado E liberado Com as Murtinhas Então É melhor Evitar Eu não quero Pagar Pra ver Né E também Não quero Andar Com as peças Originais Que é o Original Introvisor Original Não quero Então é o Risco Que todo Motoqueiro Corre Quem Mexe Na sua Moto Isso é Normal Então é isso aí Rapaziada Vamos embora Vamos no sino Agora É Comenta O que vocês Estão achando Do áudio Certo Tô gravando Aqui com a minha GoPro Hero 3 Desde quando Eu comecei O canal Rapaziada Aquela GoPro Eu tenho Uma Hero 7 Só que Deu problema Não sei se é No adaptador Do microfone Não sei se é Na entrada Da câmera Não sai áudio E Eu não fui Ainda atrás Pra ver O que que é Porque Eu teria que Comprar Outro Adaptador E é 700 Barão Um adaptador E Eu não Gastei dinheiro Com isso Não Não tô Afim De gastar Dinheiro Com isso Agora Rapaziada Eu tô pensando De vez em quando A gente Fazer Um Motovlog Tá ligado Eita bobota Uma Uma Trepa 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 Bebe Então Eu tô pensando De vez em quando Fazer um Motovlog Rapaziada O que que vocês acham Eu tô Eu tô pensando Também Alguns aí Alguns aí sabem Outros não sabem Mas tem aqui na descrição O link Pra ir pro outro canal Certo Eu tô pensando Em fazer uns Motovlog Naquele canal E naquele canal A gente Dá spoiler De vídeos futuros Alguma coisa assim Do time Então deixa Nos comentários Aqui O que vocês acham E vamos ali Pra oficina Agora Pra oficina A bicha é bruta Hein Radar É um radar Que só pega de frente Ainda bem Eita bobota Mano A moto tá ligeira Com esse escapamento É Tá Toda hora Demais Eu Particularmente Estou amando Estou curtindo Pra arrebentar Uhul Olha que toque Vai ó Mano É mostrador de direção Aqui Faz Total Diferença Viu Rapaziada Ó Amorcedor de direção Aqui Não sei se a câmera Vai tá pegando Que tá meio escura Aqui Deixa eu passar No claro Mano Amorcedor de direção Eu coloquei agora É Eu tô sentindo Muito mais Confiança De acelerar Ela Na rodovia Porque Eu nunca tive Moto grande Então Eu não tenho Aquela confiança De sair Metendo a mão Que ele dá Tudo que a moto Dá né Então eu tô Indo aos poucos Mas agora Com o mostrador de direção Eu tô sentindo Muita 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 Confiança Mano Durante Que isso Que é o problema Quanto você sente Confiança Que dá Bosta Então a gente Tá devagarzinho Aí Maneirando Estocada Não adianta Queria pegar Uma motona E sair Igual um louco Acabando com tudo Eu tô andando Aqui Quase No 5 De aperto Aqui no mostrador De direção Tá ligado Mano Moto Tá firminha Troquei os dois pneus Coloquei Dois Pirelli Rosso 2 Coloquei dois Rosso 2 E O dianteiro Dela É 120 70 17 Eu coloquei 110 70 17 Ficou um pouquinho Mais baixo Pneu Mas Cara Estabilidade Filé A moto Não Chima Não vibra Nada Ficou top 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 Tô andando Mais ou menos No 4 Aqui Quase Tá no 4 Tá no 3 É mais ou menos Indo pro 3 Do 3 Pro 4 Aqui Mano É o jeito Que tá filé Eu dei já 240 Por hora Dei 247 Por hora Nessa moto Aqui E o bagulho É filé Mano Top Top Mesmo Da hora Vamos lá Pra oficina Mas o bagulho Sai fritando Você manda O bagulho Frita Tio Você tá doido Top 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 Mano O bagulho Vem no grau No ato Do momento Ave Que leda Mano Do céu O bagulho Vem que vem No grau Amarelo Mano Mano A moto Tá arisca Louco Tá arisca Só quero ver Depois que o Paulinho Fazer o remate Mano Como que vai ficar O bagulho Aqui o balcou O bagulho Trepa Tio Você tá louco Vem Mano Top Rapaziada Você tá doido Tô ansioso Pra levar a moto Lá pro Paulinho Fazer o remate Eu creio Que mais um Umas duas semanas Acho que eu tô pra lá Talvez até antes E pôr o kiki Né mano Tem que pôr o kiki Aqui no bagulho Sem kiki No vídeo não Você é louco Mano Bagulho Trepa Você tá doido Caralho A viatura ali Louco Mano Do céu A viatura ali Rapaziada Então é isso Esse foi o motovlog Quase já berrou No final do vídeo É nóis Até o próximo vídeo Tchau